Bom, no início desse módulo, eu te falei que ia apresentar as principais ferramentas que você, como afiliado, trabalharia diariamente para poder ser um afiliado de sucesso. Já falei um pouco sobre as plataformas de afiliado, entrei um pouquinho mais na Monetize, que é a plataforma que nós aqui da 7Play usamos, e agora eu vou te falar sobre as principais fontes de tráfego. Quais são elas? Você tem o Facebook, o Instagram, YouTube, SEO, Google Ads, Native Ads, são várias fontes de tráfego. Claro que você não precisa se especializar em todas, e nem deve começar a trabalhar com todas ao mesmo tempo. Isso, às vezes, tira o nosso foco, atrapalha os resultados e faz a gente desistir do mercado. Não é para fazer dessa forma. Então, nós da 7Play sempre indicamos como primeira fonte de tráfego para você trabalhar o Facebook. Ele requer um investimento um pouco mais baixo, ele traz um retorno para você mais rápido, ele é uma ferramenta fácil de mexer. Eu tenho certeza que você vai ter resultado excelente com o Facebook. Mas calma, o Bruno Pacheco vai explicar ainda mais sobre como funciona o Facebook e como funciona tudo sobre fontes de tráfego para você entender, de fato, o que são. Então, não sai daí, porque logo eu vou te apresentar mais ferramentas que você precisa entender para se tornar um afiliado de sucesso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!